E no vídeo de hoje, Acidente na Cozinha! Tirem as trenças da sala, corram nas colinas, porque o que a gente vai ver hoje aqui, nem a gente sabe. Então, vamos lá! Eu não sei nem porque a gente tá rindo, né, de acidente de cozinha. Não deve ser coisa boa, né, mas vamos lá. A gente já sofreu uns também, depois tem que ir disso, né, não tem jeito. Vamos ver se vai aparecer algum que a gente já passou. Seguindo na linha dos reacts, hoje a gente vai reagir, comentar e ver o que vai surgir pra gente com a temática Acidentes de Cozinha, Acidentes na Cozinha. Então, bora lá! É bom nem rir, né, gente? A gente nem começou a ver os acidentes, já tá dando bizarro. É acidente ou vídeo cacetada? Não, um pouco dos dois. Ah, meu Jesus! Minha Nossa Senhora! Nunca mais sai desse molho na cozinha. Que sombra! Espero que tenha um ralo bom pra puxar, porque a gente sabe que cada cozinha que o ralo não existe. Tem cozinha que o ralo tá lá do outro lado da cozinha pra puxar esse molho aí, ó. Acabou com a graça. Pra mim é dois problemas, a limpeza e a produção que perdeu, né? Eu acho que ele não se machucou, esse a gente pode dar risada. Que bom! Ah, você falou pro picão. Escorregou no molho, o problema foi esse. Triste. Uma cozinha assombrada durante a noite, câmera de segurança rolando. Ó, tem uma cozinha lá no fundo. Cozinha lá no fundo. Isso aí deve ser padaria pelo horário. Padaria. Mas é uma da manhã ou da tarde? É. A M ou PN? A VAR? Aí, chegou o segundo. Isso, essa aí já chegou meio... Chegou o Bambiano. Jesus Cristo, que judeu assombrado. Chegou o Bambiano. Que uns discos que derrubam. Parece que derrubam o clúper aí no chão, hein? O bom é que aguenta. Vamos conferir se isso é um disco mesmo. Chama o VAR. Chegou o Bambiano e pimba. Parece um disco, hein? Parece um disco aqui de um processador. Desmontou o processador, gente. Meu Jesus Cristo. Já deu ruim. Jesus Cristo, disso? Pegou. Nem há. Não há. Não sei. Me ajuda, carnalho. Ah, não, vai para o lado. Não põe água, não. Tira daí. Não põe água. Ai, pelou a barriga. Pelou a barriga. Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Se pegou fogo em panela, não tenta jogar água, não tenta mexer, não tenta fazer nada do tipo. Tampa, abafa, que o fogo vai acabar. Desliga o fogo, tampa ela e tira de cima do fogão. É só isso que tem que fazer. Não inventa de dar uma de super-herói. Você não é bombeiro nessas horas. Você só quer acabar com uma panela pegando fogo. Nossa, já está começando pegando fogo. Já começa com fogo. O que é isso? É uma fritadeira? É, eu acho que é uma fritadeira. Certeza que deve ser água e óleo. A gente não vende fritadeira água e óleo, hein? A gente só vende vulcan, que é muito boa. Ah, gente, ele abaixou o cesto no fogo? Do lado do fogo. Ainda não no fogo. Mas está pegando, ele está admirando, está observando. A fritadeira está aberta. Não é assim que flamba, né? Momentos de tensão. Agora alguém vai ter uma grande ideia de entrar com a panela de água. Quer ver? Só pode ser isso. Ai, meu Deus. Olha, calma. Olha lá. Ai. Meu Deus do céu. Meu Jesus. De novo, gente. Próximo. Próximo. Vou ficar aqui, ó, no meu perfil. Meu narizinho vai ter uma patada. Nossa, olha lá. Dois carregando o panelão. Volta. Meu Deus do céu. Deu ruim? Esse machucou. E queimou? Esse machucou. Que terror. Um olho quente, meu Deus. Olha o fumacê que levantou. Olho quente. Olha lá. Por isso que tem que usar o quê? Aí vai o basculante. Vai carregar as panelas desse jeito. Queima, derruba. Olha só. O prejuízo. E todo mundo se machucou, pelo jeito. Gente, tem solução pra isso já. Isso é loucura de cozinha. Não tem mais por que ficar carregando peso. Ficar correndo risco de se machucar. Tinha saco de batata no chão. Eles corrigam no saco de batata. Vai vendo. Celular na cozinha. Ai, ai. Uuuu. Nossa, tá... Mas o que que será que... Ah, você sabe o que aconteceu aí, né? Faltou a plaquinha de cuidado. Piso molhado. Se tivesse a plaquinha, ninguém cai. É. Ele tava gelado. Será que ele levantou porque a água tava gelada? Deve ser. É, pô. Eu pensei também num produto químico aí que queimou. Próximo. Ó. Mais um incêndio na cozinha. Vamos lá. Desligou o fogo, tentou soprar, já tá errado. Desligou o fogo primeiro. Tá, tá. Começou bem. Agora vem o quê? Quem adivinha? Eu tenho certeza. O balde d'água. Ah, não. Soprar não, mas vamos abanar, né? Porque oxigênio é mais... Agora vem a água. Agora vem a água. O toque do chefe. O toque do chefe. Gente, se deixar do jeito que tá, não vai acontecer nada. Não vai apagar. Vai apagar. Olha lá. Dá um bom. Olha lá. Câmera boa essa, hein? Continuou filmando ainda. Meu Deus, gente. Uma coisa certa. A sobrancelha tá feita depois dessa. Olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Deus, Deus. Incêndio é o top 1. Só mais um. Vamos pro último. Tcharam! Acidente na cozinha. Ah, isso tá com cara de panela de pressão, hein? É, panela de pressão. Olha isso aí. Foi o fogão. Gás, será? Foi gás no fogão. Rede de gás. De novo. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Olha lá. O fogão inteiro pulou pra trás. Explodiu o forno embaixo do fogão. Ligação de gás, gente. Pelo amor de Deus. Não brinquem com gás na cozinha. Tem que chamar um profissional bom pra fazer uma ligação correta. Instalar os equipamentos direitos. Nesse aí eu fiquei nervosa. Não jogar água no fogo. Pelo amor de Deus. Esse é o principal. O resto, bom senso, gente. Cuidado na cozinha. Gente, a gente ri, mas é perigoso, tá? Então, muito cuidado com o que vocês vão fazer na cozinha. A cozinha é um ambiente perigoso. Tem faca, tem óleo, tem gás, tem calor, tem fogo. Tem que tomar muito cuidado. Então, o que a gente aprendeu com o vídeo de hoje? Não jogar água no panela que tá pegando fogo. Não tentar soprar a panela que tá pegando fogo. Não abanar a panela pegando fogo. Usar equipamentos de segurança, porque o pessoal ali de chinelo, sem o sapato, isso aí também é bem perigoso. E coloca a plaquinha de piso molhado, hein? Isso pode salvar a tua vida. Então foi isso. Eu sou a Chef Gabi. Eu sou o Chef Tales. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Deixa um like, comenta aqui embaixo e... Muito cuidado na cozinha! Até a próxima! Ou não.